O rito que vai dominar o Brasil, hein? Brasil, hein? Brasil, hein? Eu vou chamar da vida do crime. Vida do crime, mano. Eu espero que vocês gostem, beleza, mano? É sério, deixa eu ir lá. Que arrebenta. O meu filho é uma série chamada vida de jama. Acho que não deu certo, mano. Tchau. Vou pegar uma moto, né? 300 segundos, deram daqui a pouco. Depois eu pego outra com 400 segundos. O anuário adoro ir pra apagar das criadinhas. Bora, bora, bora. Bora, bora. Essa moto é só panca. É 300 lindada. Uma é parte de 400. Eita, peste da polícia, mano. Bora, siga ela. Eita. Corre, 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 corre. Bora, siga ela. Tô aquele peijão. Bora. O Deus criado é lindo. Eu não cria dele aqui, mano. Que merda. Vou andar por aqui, mano. Porque aqui deve ter. Aqui deve ter cria. Vou aqui, por aqui. Porque aqui. O que é? Põe mano, queria deixar o que eu vieram. Quatrocentos. Vai novamente, vou com um metro e fuga. Oh oh oh. Ninguém segura essa moto não. Segura na verdade. Ah oh 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 no grau, no grau, no grau. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, que beleza. Eita mano, dois, o carro do LP tá aqui mano, a moto, é o carro, é a moto, vou deixar minha moto tá aqui né, e a moto do LP tá lindo, o LP tá lindo, ali eu vi ele. Mano, ainda bem que o LP não me viu. Olha mano o LP, vou lá, mano ele tá dando mole, vou destruir a moto dele. Aqui mano, o LP, vou lá né mano. Vou conversar com os cria pra acabar com o marco né. Tem que acabar com ele velho, namorou. Então, vamos pular aqui mesmo. Vamos pular aqui mesmo. Se é da minha frente ou velha, velhota. Aqui veja. Onde que sai velha estrela, a moto dele primeiro. Tão mirando. Boa leque. E ainda vou apagar um cria dele. Bora, corre, 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 corre corre. Onde que sai velha? 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 Boa! Conseguiu, moleque! Vou esconder a moto aqui, mano, para ele te ver. Vou mostrar que eu fui na moto dele. Ae, mano! Quase, hein! O que é que eu quiser? Polícia colou, mano! Vou pegar a minha moto! Cadê a minha moto, mano? Minha moto em pedaço, meu velho! Vou ter que fugir da pele. Ai! Vou pegar o carro do crio, mano! Olha aqui, mano! Que amado! Que amado, mano! Que amado, mano! Vai, 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 vai! Bora, 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 mano! Vou ter que ivar, mano! Ai! Ai, a pele! Consegui, velho! A pele está... Que amado é só... Que amado... Eu vou pegar a minha moto, que amado! ali tá cheio de drogas não se queria vender, mano, também, né oh, oh mano, vamos desconexão, mano encosto o carro, encosto o carro, encosto o carro encosto o carro, encosto o carro bora, encosto, encosto, encosto Boa, né, que encosta o carro Bora, mano, encosta Tô indo lá, tô indo lá, mano Caralho, eu vou lá, vamos tirar o meu medo da Bahia Eu vou deixar o caminhão ali, mano Eu vou deixar o caminhão ali, mano Bora, mano, eu vou viajar depois pela moto Vai lá, vai dar que pupira, mano Peraí-me, eu vou deixar a moto ali, não? Vou botar a caminhão aqui E vou escudar a moto Vou botar a moto ali Boa, eu vou botar a moto aqui Bom, vamos pegar o goleiro. Entra aí. Vamos pegar o goleiro. Vamos pegar o goleiro. Eu quero que tá pagando, né? Acalmando. Eu vou levar um pouquinho pra um, né? Vou levar meu pé pra um, mas tá pra outro. Bora marcar aqui no GPS. Nossa. Marcar aqui no GPS, eu vi aí, né? Algo aqui atrás. Ai, ai. Bora subir. Ui. Calma que é pra trás. Calma que eu vou direi, meu amigo. Oliva ali, olha o seu dia. Vai, longe o pé. Vai, longe o seu, bora. Bora. Aqui, meu, mano. Vou voltar aqui. Eita, droga. Eu já fiz dois caminhões. Já fiz um negócio que eu queria, né, mano? Vou levar o outro. Moçada, tô tocando, peraí. Alô, alô, alô. Alô, caramba, mano. Você tá achando que eu não sei o que você viu aqui, mano? Estourou minha moto e ainda roubou. Matou três crianças. Você vai ver, seu infeliz, caramba. Você tá ferrado na minha mão. Gostou, seu bicho burro, mano? Gostou, caramba? Você vai ver quando eu subir aí, matando os crianças. Eu sou trouxa, babaca. É o RJ, mas ele tá pesando, filho. Nossa, mano. Vou entrar aqui mesmo. Ai, ai, ai. Eita, peste. Estamos aqui pertinho. Nossa, mano. Peraí, ele tem rastreador, velho, esse caminhão, mano. Eu vou pegar esse, depois que eu vou pegar o trono, eu vou jogar o trono que eu criei e depois eu vou jogar fora, que é o meu, né? Ó. Vamos. Chegando. Olha lá, ali, mano. Vou botar aqui atrás que eu criei, tá ligado? Meu Deus, a velha pegou o aboço tudo, já. Vou botar esse caminhão aqui, pronto, vai estourar. Aqui, aqui, a praia. Nossa, vai estourar esse caminhão. Isso tá bem longe dele. Adeus, caminhão. Boa, like. E, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Fui. Eu sou o vídeo que vai dominar o Brasil, hein, Brasil, hein, Brasil, hein. Vai, Calo? Vai, Calo? Vai, Calo. A CIDADE NO BRASIL